Isso hoje, nós temos a nossa convidada que é Yanni Gomes, gente. Seja bem-vinda, Yanni. Obrigado, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Nosso último convite. Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui, né? Para falar desse assunto maravilhoso que eu amo. Sim. Então, é sempre uma honra. Obrigada. Tá, o microfone. Nossa produção está falando. Fala, produção. Mais perto. Mais perto. Estou acostumada, é meu primeiro podcast. Agora sim, olha, melhorou. Melhorou. Fechou, gente. É porque nós estamos aqui ao vivo e no ao vivo tem isso. É igual dizia o Faustão, né? Mas, Yanni, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado, igual você falou mesmo, desse assunto que muita gente não conhece, muita gente tem preconceito, muita gente que não conhece, e muita gente, na verdade, assim, desconhece muito, na verdade, né? Sim, sim. E vamos começar, Yanni. Quem é você? Quem é a nossa convidada? Se apresente para nossos espectadores, hein? Então, meu nome é Yanni Gomes, sou serva do Deus vivo. E no momento eu estou como coach e escritora, né? Eu escrevi um livro, Desistir Nunca Foi Opção, que é para você nunca desistir dos seus sonhos, daquilo que Deus colocou no seu coração. E é uma honra para mim estar aqui hoje falando desse assunto maravilhoso. Eu amo, sou suspeitíssima para falar. E nós vamos aqui ajudar você que está aí a ter em gás um ano para realizar tudo aquilo que você nasceu para ser e fazer. Isso aí, gente. Na verdade, é o seguinte, né? Na verdade, de onde que vem essa palavra coach? É uma coisa antiga, mas uma coisa nova. Sim. Que começou assim, caiu no... Não vou falar assim que veio agora, mas isso já é antigo. A gente que já estudou administração, a gente sabe que isso é uma coisa antiga, mas a galera caiu no gosto da galera agora. Então, de onde que vem essa palavra? Então, a palavra coach significa treinador, né? Então, as pessoas têm muito preconceito, mas quando elas vão para a academia, elas têm um treinador, que é o personal trainer. Sim. Ele é um coach, né? Ele é um treinador. Então, ele tem ali as ferramentas, ele vai direcionar aquela pessoa para que ela tenha mais resultado. Não sei se você já fez uma... já teve acompanhamento assim com o personal, mas eu fazia academia sem personal. Aí, por pouquíssimo tempo, eu comecei a fazer com personal e assim, o resultado é totalmente diferente. Porque na hora que eu falo não dou conta, ele fala não, vai mais um e mais um. E aí, você vê que você realmente dá conta. Então, o coach, ele é isso. Ele é a pessoa que vai te mostrar que tudo está aqui, ó, na sua mente. Então, se você treinar a sua mente, você pode alcançar, né? Muito mais do que você tem alcançado. Isso, ó. Esse é o objetivo, né? Que as pessoas alcancem algo maior, né? Do que elas estão fazendo, que é o que elas vêm buscar quando elas procuram um coach. Então, na verdade, o treinador, como você falou, ele pode tanto te orientar, como também te disciplinar também, ó. Sim. Não é por aí. Faz desse jeito. Pegar na mão e te dar ali uma direção. Na verdade, a sessão de coach, ela é uma sessão diferente da terapia, por exemplo. Porque a terapia, a pessoa vai lá e ela fala muito daquilo que ela está vivendo, que já viveu, né? No coach, o processo, né? Quando a gente vai pra sessão, eu direciono a pessoa mais com perguntas do que com... Dizendo pra ela o que ela deve ou não fazer. Ah, sim. Porque se eu direciono alguém a fazer algo, se ela tem uma dúvida, qual caminho eu vou, e eu dou uma resposta pra ela, eu jogo uma responsabilidade muito grande, né? Eu não posso tomar uma decisão por alguém, mas eu faço perguntas pra que ela possa chegar na resposta dela. Então, pra ela mesma identificar a resposta, ela mesma abrir a mente dela e trilhar o caminho ali. Seria isso? Exatamente. E dentro do processo, é um processo de autoconhecimento. Então, ela vai se conhecer, né? Então, ela vai ter um encontro com ela mesma. Sim. Porque a maioria das pessoas, elas não se conhecem, elas não sabem do potencial que elas têm. Porque, olha só, deixa eu te explicar pra você entender um pouquinho. É, nós fomos programados pra ser quem nós somos, né? Desde a nossa infância lá, com os nossos pais, eles são... Nossos pais são nossa referência de mundo, né? Sim, sim. Então, quando a gente vem pro mundo, né? Eu falo que a gente tem uma essência, né? Que Deus colocou na gente. Sim. Aí a gente vem pro mundo. E aqui, teremos aflições, né? Sim, sim. Teremos coisas que estão aqui, são terrenas. Então, aí, quando a gente começa, assim, quando a nossa mãe fica grávida, né? Que conta pro nosso pai, a nossa história começa ali... A se formar. Isso. E a maneira como eles nos receberam, a forma como foi ali que a gente foi gerado, né? A gestação ali, tudo que a gente recebeu. Quando a gente nasce, né? Que a gente recebe ali dos nossos pais, todas as crenças deles, né? E muitas crenças vão vir cheias de medo. Então, vai sendo inserido em nós ali muitos medos, né? Muitas questões que são dos nossos pais, mas vão sendo inseridas em nós. As crenças, escassez, medo, a gente vai sendo regrado, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo. E a gente vai sendo ali polido, não polido, a gente vai sendo... Moldado, na verdade. Sim, mas de uma forma que diminui, né? Aquilo que a gente tem em essência, né? Igual assim, por exemplo, a minha filha, ela é uma menina muito espontânea. Então, a gente como adulto, a gente tem a mania de menos, não faça isso, seja menos, sabe? Então, isso vai pulindo ali, vai tirando aquela essência da pessoa. Vai tirando um pouco do que ela é de verdade. E aí, quando ela vem, passa ali pela adolescência, bullying, né? Tantas coisas. Tem um professor também, que é uma pessoa muito importante na vida da pessoa. E ali, ele pode bloquear essa pessoa de várias maneiras também. E essa pessoa vai vivendo, vai perdendo pessoas, vai perdendo emprego, vai perdendo coisas. E isso vai trazendo bloqueios pra vida dela. Então, quando a gente chega na nossa fase adulta, a gente não chega com a nossa... Muitas vezes, a gente não tá em essência. Sim. Né? E aí, é que entra o meu trabalho, né? Então, na verdade, seria um pouco de trauma também. Vai juntando os traumas. Exatamente. Que estão os bloqueios emocionais. Igual você falou aí, nesse caso da poda dos pais. Será que os pais, às vezes, são assim, não, é educação. Não, a educação tem que ser assim. Então, eles confundem, nós confundimos isso como os pais, ou não? Então, o que que acontece? Nós, como pais, a gente tem a visão de mundo que foi nos dada pelos nossos pais. Né? Então, assim, a gente tem sempre que liberar perdão pros nossos pais, porque eles estavam nos dando o melhor. Sim. Né? E o que que a gente precisa fazer? A gente precisa curar essa criança que tem dentro de nós, que foi ferida, que foi... Que foi ali, muitas vezes, dita pra ela não ser quem ela era. Então, a gente precisa se curar disso, né? Muitas vezes, a gente foi calado na nossa infância, né? Não na minha geração, mas, por exemplo, na geração dos meus pais. A criança, ela não tinha vez nenhuma. Na hora que o adulto chegava na sua casa pra conversar com seu pai, você tinha que ir pro seu pai. A gente vai poder nos copiar, né? Igual as pessoas falam assim, ai, mas tem tanta concorrência. Não existe concorrência. Não existe, né, cara? Porque Deus, ele é muito abundante, né? A prosperidade vem dele. Então, se eu sou única, as pessoas vão... Que vão se identificar comigo, com a minha história, pelo que eu sou. Então, elas vão procurar essa coach aqui. Porque elas precisam da porção que eu tenho. Sim. Já o outro coach, Deus trabalhou nele, naquela situação, circunstância, na identidade dele. E ele vai poder contribuir na vida da pessoa de uma outra forma. Na verdade, entender o seguinte, nós somos únicos. Nós somos únicos. Ligados com Deus. Nós somos únicos, ligados com Deus. Quando a gente caminha, né? Quando a gente tem essa comunhão com Deus, a gente consegue entender que se eu sou a imagem e semelhança dele, por que eu não posso fazer aquilo que ele me pede pra fazer? Por que que eu me coloco tantas limitações se eu sou filha do Deus vivo? Né? Então, assim... Será que por isso que não tem muita gente perdida, no caso? Sem saber o que é, o que fazer? Às vezes, por conta dessa ligação? Sim, com certeza. Às vezes, pode ter isso também. Com certeza. Então, assim... Olha só, eu vou te falar. A maioria das pessoas cristãs que eu atendo, não só as que não são cristãs. As cristãs que eu atendo, elas não têm comunhão com Deus. Elas não têm frequência, elas não têm constância. Elas não conseguem ter uma relação. Por quê? Por causa dos bloqueios. Entendeu? E quanto mais eu me aproximo desse Deus, quanto mais eu me conheço, mais eu me aproximo desse Deus, mais eu me encontro e encontro ele também. Ah, sim. Então, depois que eu me desenvolvi, que eu comecei a olhar para mim, para as minhas dificuldades, mais eu reconheço esse Deus. E a necessidade que eu tenho de... Ter ele. Ter ele como meu Deus. Porque tem horas, as ferramentas, todas as ferramentas, PNL, que é Programação Neuro Linguístico, essas ferramentas são maravilhosas. Mas tem hora que é só você e ele. E igual você falou, são ferramentas que ajudam. Eu mesmo já fiz vários cursos de PNL, ajudam. Muito bom, né? Muito bacana. Muito bom. Então, assim, para a gente, cara, desenvolver, desenvolver até mesmo assim, eu vou falar assim, o nosso eu mesmo. Porém, se a gente não tiver o religare, igual a gente fala dentro da religião, não é religião, viu, gente? Não é religião, pelo amor de Deus. É o religar, mas a gente com Deus, mas sem religião. Eu sou... Tem um cara que tem um preconceito de religiosidade, sou eu. Ah, você tem preconceito? Cara, eu tenho. Contra um cara que deixa a religião tomar conta dele demais. Eu não gosto. Mas o religário é muito importante para a gente. Inclusive, o preconceito com o coach, né? É um preconceito de religiosidade. Porque as pessoas pensam assim, Eu tenho... A solução é Jesus, né? Então, não precisa de coach. Muitas pessoas estão fechadas, né? Não querem fazer uma terapia, não querem fazer um processo. Porque, ah, não, é Jesus. Então, se eu ler a Bíblia... Mas, ele deixou todas as ferramentas. Ele deixou toda a sabedoria. E se a gente fosse para esse pressuposto, a gente poderia fechar os hospitais, né? Sim. Então, a gente precisa... Ah, Jesus cura, então eu vou no médico. Exatamente. Então, a gente precisa de cura física. E a gente precisa de cura emocional. E dentro da igreja, eu falo assim, gente. Se o pastor descobrisse que o coach ajuda tanto a pessoa a se reconectar com ela mesma. E a ter uma comunhão com Deus. Ele colocava um coach para trabalhar lá dentro da igreja. Para poder fazer processo com os irmãos. Mas não tem hoje em dia nas igrejas? Não, não. Porque é por causa desse preconceito, né? Essa concepção errada de que o coach... Ah, eu não sei o que as pessoas pensam muito bem. Mas eu sei que tem um preconceito. Não, eu conheço algumas pessoas que têm um preconceito assim... Ah, eu não preciso. Eu preciso só de Deus. É um pensamento muito errado aí, Ana. É um pensamento muito... É um bloqueio de inteligência mesmo, assim. É de você não aceitar algo que pode te ajudar tanto, sabe? Assim, vários casamentos de pessoas que eu tratei... Assim, estavam por um fio, sabe? Vários casamentos por um fio. As pessoas conseguindo conectar com elas mesmas. Deus, mas isso eu não tenho coragem. Mas... Porque foi assim comigo. Eu era... Mas você era travada, Yane? Muito! Por que assim, muito? As pessoas nem reconhecem mais. Sério? Sério. O que era a Yane no passado e a Yane agora? Era outra pessoa. Eu era uma pessoa, assim, muito, muito tímida. Extremamente, assim. Mas ao extremo? Quando eu era criança, eu andava com a cabeça baixa pra não ter que cumprimentar as pessoas na rua. Nossa! Porque eu tinha vergonha de olhar pra pessoa. Você acredita? Eu tinha medo de gente. Sabe o que que me incomodava? É porque, tipo assim, teve um dia que eu tava na vigília, né? Eu era dessas, da vigília. Eu era assim. Eu gosto, gente, de vigília, amo. Mas eu era muito religiosa. Eu adorava, sabe? E aí, uma vez, eu tava na vigília e Deus falou dá um abraço nesse irmão que tá do seu lado. E eu não consegui dar esse abraço. Eu lembro disso até hoje, porque isso me marcou. Eu falei, Deus, como que eu não consegui? Eu era muito travada. E era só um abraço. Era só um abraço. Deus pediu pra eu dar um abraço. Com certeza ela não tava bem, olha só. Então, quando você tá bloqueado, você não consegue atender um chamado. Aí Deus vai usar a outra pessoa pra fazer aquilo que era pra você fazer. Porque você tá bloqueado pra fazer. E quanto mais o tempo passa, por exemplo, teve esse episódio aí. Depois já tem mais outro. Você acha que a pessoa vai se fechando mais ao longo da vida? Com certeza. Por quê? Porque quando a pessoa começa a viver coisas muito ruins, ela começa a gerar isso dentro dela. Vira uma crença pra ela. Vira uma crença de que tudo ruim acontece com ela. Muitas pessoas têm problema sério com Deus. Elas acham que Deus não cuida delas. Cuida do outro, mas não cuida dela. Deus fala com o outro, mas não fala com ela. Então, isso vai gerando emoções. E as nossas emoções, elas vão atraindo mais daquilo pra nós. Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, pior. Ela vai ficando. Ela não se desbloqueia mais fechada. Por isso você vê muitas pessoas que são mais velhas. Você fala assim, nossa, mas ela é muito ranzinza, né? Incorosa. Incorosa, é por isso. E antigamente, assim... Hoje em dia, acho que não tem muito. Pelo menos eu não tenho muito contato. Mas eu lembro que na época, quando eu era criança, eu não tinha tanto velho ranzinza. E se a bola caísse na casa dela, ela furava a bola. Então, às vezes, assim, foi isso. A pessoa foi passando esses processos. Quanto difícil. Difícil de uma vida e foi criando esse... Então, desafiador. Esse acontece com todo mundo. Com quem é desenvolvido e com quem não é. Não é. Mas quem está se desenvolvendo, ele vai lidar com aquilo de uma outra forma, né? Vai ficar menos tempo naquela dor e vai já procurar uma forma de ressignificar aquilo. A gente fala que a gente precisa ressignificar o passado, as coisas que aconteceram com a gente. E o presente que não está sendo agradável, a gente também precisa ressignificar para continuar, né? E como eu estava falando com você, quando a gente não... Quando a gente está bloqueado, a gente não consegue cumprir o nosso chamado. Então, isso me incomodava muito, porque eu tinha uma conexão com Deus. E ele falava comigo e muitas vezes eu não conseguia atender. Aí, uma vez, eu estava empreendendo. Comecei a empreender, porque eu trabalhava no CLT. Eu odiava, eu comecei a empreender. Deu super certo. Agora, você dá onde que a Andresa, então, tirou esse ódio da CLT. Agora eu sei. Ai, a amiga dela fala assim que ela é minha discípula. Ai, Andresa. Não é não, não é não. É que a gente se desenvolve juntas, assim. Sim. A Andresa fez todas as minhas mentorias, processo. E ela está se desenvolvendo muito gratuito. E a Andresa também era muito bloqueada, muito tímida, muito caída. E aquela comunicadora, né? Falar, amiga, você é muito comunicadora. Meu Deus, que linda. Ela tinha medo... Não, 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 usar você como exemplo. Ela não tinha. Assim, é o medo, um bloqueio, assim... Ela tinha um bloqueio de animagem também. Ela não conseguia se ver como ela realmente era. Ela não acreditava no potencial dela. E aí, a gente foi... Ela tinha bloqueio de religião, né? Ela tinha uma questão que ela viveu na igreja e foi muito difícil. E aí, a gente foi trabalhando isso, né? Hoje, ela já consegue se conectar com Deus. E... Mas é um processo, né? A gente vai caminhando e vai aprofundando nesse processo. E aí, Yane? Como foi o processo da Yane? Dessa menina que olhava pro chão, tinha medo de olhar pros outros. E agora, essa mega comunicadora coach. Como foi esse processo? Então, aí, como eu estava te contando, eu comecei a empreender. E eu trabalhava na CLT, eu odiava aí uma hora e falava... Você tem que procurar alguma coisa que você gosta de fazer. Aí, fui fazer um curso de maquiagem. Deu muito certo. Sim. E comecei a crescer empreendendo. Mesmo tímida. Eu consegui... Mas mesmo tímida, maquiava os outros? As outras? Sim, eu maquiava as pessoas. Mas, assim... Eu amava tanto fazer aquilo... Que eu fazia o meu melhor. Em tudo. Em tudo que eu fazia, eu fazia o meu melhor. Então, eu fui crescendo. Foi, assim... Espontaneamente, sabe? O crescimento foi natural. Porque eu amava tanto fazer aquilo, né? Eu sou muito intensa, assim, quando eu estou fazendo algo. E aí, eu fui crescendo. E aí, quando eu cresci, tanto minha agenda, tipo, era o ano inteiro lotado, para o outro ano lotado... É isso. Estava super bem. Mas você é tímida ali. Aí, eu não tinha... Aí, eu não tinha... Aí, eu não tinha muito tímida. Mas super profissional, fazendo bem, mais tímida. Mas muito bloqueada. Aí, um dia, eu estava lá em casa. Aí, Deus começou a incomodar meu coração. Aí, isso é sua essência, tá? Sim. A sua essência fala assim, ó... Você pode ir mais. E aí, eu comecei com isso. Eu falei assim, Deus, como assim, né? O que é que eu vou fazer? E aí, Deus colocou algo no meu coração específico, assim. Ele falou algo comigo. E para atender o que Ele me pediu, eu precisava aparecer. Eu precisava começar a fazer vídeo. Nossa! Aí, foi eu lá fazer o vídeo, né? Aí, abri um canal no YouTube, fiz um vídeo. Mas, assim... Quando eu coloquei esse vídeo lá, porque ficou muito ruim, sabe? Aquele creme muito ruim. Aí, quando eu coloquei esse vídeo lá... Não foi tão ruim, senão... Hoje em dia... Fala, não. Ficou muito ruim. Não, mas ficou ruim mesmo. Aí, não. Ficou ruim mesmo. Mas aí, eu coloquei esse vídeo lá. Mas, assim, eu acho isso muito importante. Porque a gente precisa valorizar o nosso começo. Eu jamais conseguiria estar aqui hoje falando com você, se eu não tivesse começado naquele momento. Eu ia te conhecer, porque você não ia se desenvolver, não ia conhecer a Andresa. Exatamente. Eu conheci a Andresa, inclusive, por causa do desenvolvimento pessoal. E aí... E aí, Deus falou comigo. Fui lá, fiz o vídeo e tal. E quando eu postei esse vídeo, eu chorei muito. Porque eu me senti rasgada. Rasgada, sabe? Me senti exposta. Me senti rasgada na frente de todo mundo. Falei... Agora foi todo mundo pela malditação. Mas foi tão ruim, sim. Foi horrível. Ainda... E esse vídeo está ainda no seu... Está lá no meu primeiro. Vai lá, gente. Começou o vídeo. Comenta aqui se o vídeo realmente foi muito ruim. E aí, a partir disso, eu não parei. Eu continuei me desafiando. E aí, eu comecei a estudar. Isso eu não era coach, né? Eu era maquiadora. Sim. Comecei a estudar muito. E o vídeo era sobre o quê? Sobre maquiagem. Era de maquiagem. Porque na época eu trabalhava com isso. E eu queria ajudar as mulheres a melhorar a autoestima. Porque as mulheres tinham baixa autoestima. E eu queria ajudar. E aí, foi quando veio a história do livro. Porque eu comecei a me desenvolver. E assim, eu comecei a estudar muito. Mas eu não tinha feito nenhum curso. Sim. Mas eu estudava porque era uma coisa que eu fiz sedenta disso, sabe? O que está acontecendo comigo? O que eu quero fazer e eu não consigo? E eu ficava inconformada. E aí, eu comecei a estudar. E chegou um momento que Deus falou assim, ó. Escreve um livro. Aí, no dia que Deus falou comigo, eu estava sentada na mesa, assim, de frente para o meu marido. E aí, eu falei. E a gente estava trabalhando os dois. Aí, eu falei. Eu vou escrever um livro. A gente riu até. Do nada. Do nada. Do nada. Eu falei. Eu vou escrever um livro. Eu falei. Aí, a gente riu até. Eu falei. O que é isso, mulher? Meu Deus. É. Aí, eu vou escrever um livro. Aí, e assim, eu sou muito prática. Eu sentei lá. Fui lá. Fui lá e comecei a escrever a minha história. Só que aí, depois eu comecei assim. Ai, meu Deus do céu. Será que alguém vai comprar esse livro? Então, na verdade, então, eu já percebi, não? Esses, ah, então, será? Ah, será que é o grau? É isso aí que é auto-sabotagem. Então, é isso que é o destrava, é destrava isso. Exatamente. Agora, imagina se eu tivesse me sabotado lá no início, quando Deus falou comigo. Se eu não tivesse aceitado esse chamado dele para fazer isso que ele me pediu para fazer. Olha quantas coisas eu teria perdido. Tem tanta gente que você já alcançou. E as pessoas que, as vidas que eu já alcancei, agora imagina você que está aí bloqueado. Quantas vidas, né, você está perdendo de alcançar porque você não se permitiu ainda, né? E aí, eu fui escrever, e aí eu comecei a escrever o livro. Mas aí, veio aquele negócio, e agora? Será que é o livro? Por que que eu escrevo? Ninguém me conhece, senhor. Como que eu vou escrever o livro? E aí, eu fui para a minha cidade, porque eu lembrei de um sonho que eu tinha tido antes de vir para cá. Eu vim para cá com 18 anos, eu sou do interior, do Vale de Aquitonho. Sim. Aí, antes de vir para cá, eu tive um sonho. E aí, eu falei assim, ai, esse sonho tem tudo a ver, então eu vou lá fazer uma palestra para as mulheres. Pedi minha prima para me ajudar e fui fazer a palestra. E nós, foi um desafio na minha cidade. Nossa. Aí, foi um desafio. Outro, né? E aí, mas é tipo assim, eu fico com muito receio, mas eu não trago, eu vou. Sim. Entendeu? Mas na hora que eu ia dar um mesmo exótico, agora... Nossa, tudo bem. Agora, eu vou levar tudo aqui e... Parece que a alma sai do corpo. Aí, mas esse dia foi muito especial, assim, a gente sentiu a presença de Deus lá, sabe? E aí, no final dessa palestra, a pastora da minha mãe chegou para mim e falou assim, Yane, eu estive escrevendo um livro. Nossa, aí confirmou. Aí eu... Aí eu estava com a camisa escrita com o título do livro, eu falei, Nossa, mas eu já comecei a escrever, estou com a camisa aqui. A gente abraçou, aí foi aquela coisa, né? Aí foi a confirmação, foi uma confirmação, eu continuei a escrever o livro e lancei. Mas foi antes de... Olha, teve toda uma história antes de me tornar coach mesmo, tem que ter uma trajetória, né? Não foi o negócio desse do dia para a noite, né, cara? É, não. Teve um processo bem... Exatamente. Inclusive, quando eu fui fazer o curso de coaching, eu não queria, né? Eu não queria ser coach porque as pessoas... Eu via as pessoas fazendo meme com coach, aí eu falava, velho, eu não quero fazer isso não. Mais uma trava, né? Exatamente. Mas quando eu cheguei lá e que eu fiz as ferramentas, eu falei, meu Deus, se eu podia ter conhecido isso aqui antes, que eu já tinha destravado, era de muito mais tempo, né? E aí eu vi que funcionava mesmo. E eu falei, eu quero fazer isso, eu quero ajudar muitas pessoas com isso. E aí eu comecei a escrever lá no meu Instagram, coach. Nossa, aí já era. E quando eu fui, eu falei, nunca vou escrever coach, colocar mentora, porque aí fica assim, né? Não sou coach. Mas hoje eu tenho, assim, o orgulho de colocar lá que eu sou coach. Porque é um trabalho que ajuda muito as pessoas. Ajudou primeiro a minha vida, né? E agora de tantas pessoas que são ao meu redor, que chegam por indicação. Eu tenho cliente do Sul, tenho cliente de São Paulo. Você tem a mentoria online? Eu faço pelo Zoom. Ah, sim, cara. É, e eu faço as sessões pelo Zoom. Que bacana, né? É muito legal. E assim, é... Igual você falou, a pessoa tem que começar. E como lidar com as críticas? Ai... Eu acho que esse ponto aí é o ponto mais... Eu falo porque, assim, todo mundo, quando começa, tem o... Vai lá, eu vou, né? Beleza, eu vou. E aí, muitas vezes, essas críticas travam a gente, né? Isso. E aí, como... Igual, assim, por exemplo, quando eu comecei mesmo, eu sou uma pessoa, né? Que eu falava muito devagar, né? Quando eu comecei a falar. E aí, as pessoas falavam, ah, mas você fala tão devagar. Você fala manso devagar. Tipo assim, né? Vou dormindo no seu vídeo. E aí, eu falei... Gente, boa noite. Tudo bem? Isso aí, Anne Gomes. Porque a gente aprende o seguinte, ó. Uma boa comunicação, é... Se você tem que falar... Pausadamente. A gente imagina, pausadamente, você não tem que ser tipo uma tartaruga. Era por causa disso. Eu era bloqueada mesmo. Mas era? Eu ia falar... Nossa, pra eu fazer o meu primeiro vídeo falando mesmo, porque... Até então, eu tava fazendo o vídeo que eu gravava o áudio por cima. Ah, sim, sim. Entendeu? É uma estratégia que eu arrumei, porque eu não conseguia falar. E até fazer falando, mas tem lá uns vídeos eu falando bem assim, bem calminho, bem... E aí, as pessoas criticavam, porque tava ruim, né, gente? E assim, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu tô me criticando. Mas às vezes você tá criticando, porque tá ruim mesmo. É, não, se tiver ruim, tá ruim. Exatamente. A gente tem que aprender a receber feedback. Sim. Né, porque feedback, ele vai te levar pra onde você quer ir. Sim. Né, se o meu público tá achando ruim, eu tenho que parar e dar uma olhada. Mas naquele momento eu tava dando o meu melhor. Eu não ia conseguir fazer melhor do que aquilo. Mas mesmo assim eu não parei. Eu continuei fazendo. Hoje eu faço vídeos melhores, né, do que antes. Mas ainda tenho muito pra aprender, muito pra aprender, né, de oratória, assim, tudo. Mas as críticas, elas vão vir. Só que quando você tem certeza dentro do seu coração daquilo que você quer, e você precisa ter, assim, uma visão de futuro certa, sabe? Igual assim, por exemplo, ai, eu abri o podcast aqui. E agora no início as pessoas não apoiam, as pessoas vão criticar, as pessoas vão falar. No clube, gente, com o atendente. Então, também. É, compartilha. Compartilha, gente. Que a gente tá aqui, a gente poderia estar com a nossa família. Isso. Poderíamos sair em Miami, poderíamos estar no céu com o papai, mas não. Eu falei um nome pra ele, ele, ah, não, esse nome é muito comum. Não vai ser esse nome, não. Aí a gente tava pensando, ontem a gente teve uma ideia bem legal, assim. Acho que vai ser legal o nome do próximo. E esse livro assim? Ah, eu vou mostrar o livro, tá? A produção está falando pra eu mostrar o livro. Esse aqui eu trouxe de presente pra você. Ah, gente, eu falo com você, cara, aí, ó. Tá dando pra ver? Tá o quê? A gente pode adquirir. Tem o link na minha bio, que tem o link do livro. Na bio do Instagram. Aí, ó. Gente, corta pra mim, mano. Gente, você quer adquirir esse livro? Esse livro não vai dar certo, tem que saber primeiro. Pra que vai servir esse livro? Porque eu gosto de perguntar, assim, pra quem vai servir. Igual eu perguntei pra doutora Thaís. Pra quem, doutora? Ela falou, pra quem quer cuidar dos idosos, não pra quem quer matar os idosos. Então, assim, eu falo, assim, é... Lógico que é pra todo mundo que quer, pode ler, mas... Pra quem que serve esse livro, assim, mesmo, assim? Principalmente pras pessoas que não se acham capazes, né? Que tem sentido aí, um chamado de Deus pra algo. Mas olha, assim, fala, meu Deus, eu não dou conta disso, né? Escolhe outro, porque eu não vou dar conta. Se você é essa pessoa que tem dentro de você um desejo de fazer algo e você não tá conseguindo fazer, esse livro é pra você. Se você é muito tímida, tem baixa autoestima, pode comprar esse livro que vai te ajudar. Mas, assim, no mais, se você respira, pode comprar o livro. Mesmo se você não respira, aí não compra esse livro. Não, gente, brincadeira. Vamos aqui, ó, interação. Vamos interação com a galera aqui, ó. Temos aqui o Gleitson Januário. Tchauzinho, tá dando tchauzinho. Isso aí, falou de personal. Personal. Eu acho que é mais personal. É o Gleitson Januário. É ele mesmo. Personal. Renata Sampaio. Ah, é minha coach. Resgate doeu. Ai, que linda. Quando que resgate doeu. Ela é minha coach, minha cliente. Super aplicada, disciplinada. Sério? Daqui de BH também? É. Ela é a sua? Ela é minha cliente. Sim. Ela é micropigmentadora. Faz micro de sombrancelha. Maravilhosa. E ela agora também tá... Agora se desenvolveu, a gente... Está se destravando. Obrigada, a gente tá toda, toda. Isso aí. Muito obrigado. Quem mais? Quem mais? King Mito TV. Opa, boa noite. Mas boa noite, King Mito. Isso aí. Andréa Márcia Viana. Andresa, meu Deus. Andresa. Nossa, Andresa. Andresa. Andresa Viana. Acompanha aqui. Acompanhando aqui. E amando a Andresa. Isso aí. Estou aqui, Andresa. Carol Assunção. Arrasa demais. Uma super maravilhosa maquiadora. Sempre foi minha parceira. E agora minha cliente também tá destravando. E será conhecida no Brasil e no mundo. Que anda mulher. Isso aí, gente. E o legal que é... Falando um pouco assim... Hoje em dia, a pessoa quer até uma empresa, cara. Ainda mais no ramo da beleza. Se ela não tiver, se ela não aparecer... Não. Para. Não dá. Não vai. Não vira. Não vai. E a grande dificuldade é essa, não é? Hoje, a grande dificuldade das pessoas é essa. Porque elas ficam assim... O que é que eu vou mostrar? Na verdade, a gente não precisa mostrar tudo na internet. A gente precisa ser intencional, né? O que é que eu quero alcançar com o que eu tô postando. Né? A gente não precisa mostrar a nossa vida, abrir nossa vida, nem nada. Apesar de que eu abro bem a minha vida. Eu não contei tudo. Eu não contei tudo. Quanto tudo. Tudo vai vir no 2, né? Não. Eu vou fazer o 2 e ainda não tô contando tudo. Mas ainda nós temos um... A gente tem muita coisa pra mostrar. Nós temos uma barça ainda. É. Cara, que bacana. E na verdade, eu vejo essa... Um dia eu penso o seguinte. Cara, quem se destravar, vai voar. Vai. Quem não se destravar, infelizmente, vai ter que procurar... Porque agora a gente tá na era digital, né? Não tem como você continuar sendo a mesma pessoa, se escondendo. Precisa... Assim, né? Se a pessoa tem um negócio, principalmente, ela precisa aparecer. Sim. Né? E não tem jeito, cara. E igual você falou, é... Gente, rede social não é... Você pode mostrar a sua vida? Pode. Mas você quer vender. Quer vender. Se você não for intencional. Pra vender o seu produto e não aparecer... Com a carinha ali... Não vai virar. Porque a pessoa, ela vai comprar comigo, por exemplo. Eu falei pra você. Existem vários coaches, né? Então, a pessoa, ela vai se identificar por causa da minha história, né? Alguma indicação, a minha história. Mas ela não vai fazer do Nidunitei escolher um coach pra ela. Ela vai falar assim, ah, mas quem é a Siane aqui? Deixa eu ver. E aí, se ela identificar, ela vai querer comprar de mim, né? Então, eu preciso aparecer pra que quem tenha as mesmas dificuldades que eu tinha, que eu tenho, venha com mim pra que eu possa ajudar. Ou seja, é... Foi quem que falou, foi o Alex, né, o produção? Falou sobre também, é, identificar a dor do cliente, né? Ele que falou. Ah, o Daniel Alex. Isso. Eu conheço o Daniel Alex. Nossa, muito bacana, ele veio aqui. Cara, muito bacana. Ele é... Ele trabalha em branding, né? Ele trabalha em branding, né? Ele trabalha em branding. Ele falou um retinho. E ele falou isso, cara, é identificar a dor do cliente. A dor do cliente, a dor do cliente, a do meu cliente, a mesma que eu tenho, que eu tinha, né? E que você superou e agora você quer trazer a galera. Cara, fazer também com propósito também. Eu acho que é o interessante, é isso, né? Vamos aqui, Anderson Gomes, de novo, cada crítica é um fortalecimento na vida da pessoa que sabe onde ela quer chegar. Anderson Gomes. Top, valeu. Aleandro Gomes. Aleandro Marido. Linda demais. Casa comigo, de novo. Aí, ao vivo e a coisa. Eu sei, tu sei. Qual que é a musiquinha? Coloca aí. Cara, que bacana. Muita gente interagindo aqui. Agora eu vou mostrar lá um pouco de... Peraí, deixa eu ver só essa última interação. Depois a gente volta aqui. Pode mandar mais interações, vai voltar aqui, tá? E como que é pra fazer? É sessões? Como que é? É tipo terapia? Tipo assim, não. É uma sessão por semana? É uma sessão por semana. Eu tô pensando em marcar uma sessão pra mim. Eu preciso... Vamos fazer. Vencer as barreiras da minha vida. Exatamente. Vamos lá. Então, são 12 sessões, né? E aí, cada sessão, a gente trabalha uma ferramenta ali que vai te ajudar com a identidade. Sim. Vai fortalecer sua identidade. E aí, a gente vai ver quais são seus objetivos, né? O que você quer alcançar. E aí, a gente vai traçar estratégias, né? O coach trabalha muito com o objetivo, né? Pra você sair do ponto A e ir pro ponto B, a gente vai traçar as estratégias e quebrar as crenças que estão te limitando pra chegar aqui no ponto B. Então, essas crenças limitantes... Então, as crenças limitantes, elas vieram desses bloqueios que eu vivi. Sim. Entendeu? Quando eu vivi aquilo, veio uma informação pra mim. Por exemplo, a pessoa... Eu já peguei pessoas, por exemplo, que o pai brigou porque ela tava falando. E aí, ela não consegue hoje falar. Então, ela tem uma crença de que se ela falar, ela vai sentir uma dor. E ela não quer sentir dor. Isso é inconsciente, tá? Ah, tá. Tá lá no subconsciente da pessoa. Ela não pensa aquilo assim, ah, não... Ela não processa isso. Ah, se eu falar, vou sentir... Não é nada disso. Mas o inconsciente dela fica lá, ó. Se você falar, você sente dor. Então, ela fica caladinha. Ela não fala. Se você aparecer, as pessoas vão falar mal de você. Pra quem tem... Crença... Tem questões de autoimagem, né? Aí, se você aparecer, vão falar mal de você. Então, a pessoa... Ela quer uma afirmação ali o tempo inteiro. Então, muitas pessoas... Olha só. Muitas pessoas, elas não são quem elas são. Elas não conseguem ser quem elas são porque elas precisam receber a aprovação. Então, pra receber a aprovação, eu sou quem eu não... Eu me comporto como quem eu não sou. Porque se eu for quem eu sou de verdade, as pessoas não vão gostar de mim. Então, eu faço aquilo que as pessoas querem que eu faça. Então, a opinião do outro é importantíssima pra ela. Ai, que tristeza. Meu Deus. E, assim... Nesse último processo que eu passei, eu identifiquei isso. Que muitas coisas que eu não queria fazer é porque eu tava preocupada com aquilo que iam pensar de mim. Então, assim... Eu, por exemplo... Eu tenho... As pessoas falam assim... Nossa, Ene, você é tão meiga, né? Então, as pessoas têm essa impressão de mim. Sim. Que eu sou meiga. Aí, eu falo assim... Gente, vocês têm que me conhecer melhor. Porque não é só meiga, não. É brava. É brava. É brava, Leandro. E aí, tem uma mulher forte aqui dentro, né? E aí, eu não queria mostrar essa mulher forte. Por quê? Porque se eu mostrasse, eu poderia ser julgada. Então, muitas vezes, eu tava ali tentando agradar as pessoas, fazer o que elas queriam, não falar isso. E já postei algumas coisas, por exemplo, que eu acreditava no meu Instagram. E depois fui lá e apaguei. Ai, o que o fulano vai achar? Então, eu já postei algumas coisas. A pessoa veio e falou, ah, não gostei disso que você falou. Eu fui e tirei. Mas é o que eu penso. Entendeu? E você foi e tirou. E eu fui e tirei. E aí, eu comecei a perceber. Eu falei, não, eu não tô sendo eu mesma. Sim. E aí, é quando você vai... E olha só, eu tava já esse tempão todo me desenvolvendo. E foi uma das últimas coisas que eu percebi. Uma chave... A última chave que virou aí foi que eu ainda estava muito preocupada com a opinião do outro. E não estava sendo eu mesma em essência. Mesmo já no processo. Exatamente. É que... Pera aí, esse negócio é errado. Exatamente. Assim, depois de muito tempo já. Então, assim, nós... Deixa eu te contar um segredo. É. Conte no microfone. Mas ninguém pode saber. Nós vamos... Até morrer, a gente vai descobrir coisas sobre nós. Que a gente precisa desbloquear. Só que, claro que quando a gente crescer mais, a gente vai estar em outro nível. E aí, a gente vai desbloquear em outro nível. Mas a gente sempre vai ter alguma coisa pra desbloquear. É um processo pra... Contílio. Pra nos levar pro eterno, entendeu? É nosso processo pra encontrar com ele. E assim, uma coisa assim, essas pessoas que falam assim, né, cara, eu não preciso. Eu já sou bom. Já senti tudo. Tudo bem, né? Tudo bem. Eu não posso fazer nada. Sim, mas eu falo assim, o desenvolvimento da pessoa dessa, ela não desenvolve. Porque ela já é boa. Acontece muito isso, gente. A pessoa que é boa em tudo. Ela já é muito boa. Que já viajou tudo. Já foi pro céu. Já conheceu o papai. Que não precisa de mais ir pro céu. Porque já foi. Tem isso também. Tem. E a gente tem que respeitar. E também, assim, tem pessoas que não... Elas não estão no momento. Sim. Já teve pessoas, por exemplo, de começar e ela não dá conta de fazer o processo. Ah, sim. Porque a pessoa não tá preparada pra olhar pra ela. Entendeu? E muitas vezes a pessoa, ela faz essa coraça aí. Sim. Por causa disso. É muito difícil olhar pra ela. E muitas vezes, quando eu olhei pra mim no processo, eu chorei. Sério? É. Você quer bolívar, né? Pra gente. É, ué. A gente... Nossa, a gente tem muitas coisas aqui que a gente guarda, né? Sim, sim. E, assim, muitas vezes, quando eu olhei pra mim, eu chorei. Falei, nossa, não fica tão acreditando que eu tô fazendo isso. Eu tava. E, assim, muitas vezes a gente tem algumas atitudes, se a gente falar, ah, eu tô fazendo isso, porque eu quero ajudar. Eu quero. Eu não é. Não é. Tá fazendo pra você, você tá fazendo porque você tá querendo alguma coisa, né? Igual você falou, eu acho que, na verdade, eu acho que a primeira coisa é você reconhecer, você identificar o que você quer, pra não ficar mentindo pra você mesmo. Ah, não. Exatamente. Isso, isso que eu quero ajudar. Isso, isso que eu quero ajudar. Não vai ajudar nada. Não tá ajudando ninguém, tá ajudando nem você, pô. Tá querendo ganhar dinheiro mesmo. Isso é o promover. Qual o dinheiro, né? Então, assim, a gente, é um confronto mesmo, assim. Mas é bom demais, viu? Vou te falar que é um trem bom. Como você falou, tem muita gente que fica preocupado ou necessita, precisa da autoafirmação, tipo... Isso. É que sempre é não. Gosta do elogio, gosta disso. Ela precisa daquilo, é o gás pra ela viver. Se ela não tiver... Vamos levar isso pra internet. As galera que... Até mesmo pros adolescentes hoje em dia, cara, tem muita gente depressiva, muito adolescente, muito adulto também, muito empresário desistindo, porque, às vezes, não ganha uma curtida no produto, não ganha uma curtida no like. Existe isso também, muito na internet. Existe. E muitas vezes a pessoa, ela gostou daquilo que você postou, mas ela não tem uma cultura de ficar comentando, ela não tem uma cultura de ficar curtindo, né? E aí você acha assim, ah, a pessoa não curtiu porque não gostou, não ficou bom. Se você for parar, porque no começo, as pessoas não vão curtir, as pessoas não vão comentar. Isso vai acontecer ao longo do tempo que você tá fazendo. É ao longo mesmo, bem longo, né? Então, se você ficar olhando pra isso, você nunca vai conseguir resultado, né? Porque o nosso resultado, ele vai vir da nossa constância. Eu vou ali e planto um pouquinho, aí depois planto mais um pouquinho, aí depois planto mais um pouquinho. E lá na frente eu vou colher muito, mas por enquanto eu tô colhendo cada plantinha ali que eu tô plantando, regando, né? Então, a gente precisa ter paciência, é um processo, né? E é muito importante porque, imagina se Deus, se eu tivesse alcançado o que Deus colocou no meu coração, Então, aquela Yane, não ia dar certo, não? Nem estar aqui hoje... Não ia dar certo, não, não ia, porque aquela Yane não tava preparada pra viver nada. Aquela Yane, ela tava toda bloqueada, ela não sabia nem o que fazer. Como que... Nossa, não tinha como, eu não tava preparada. Então, Deus é sábio, né? Ele deixa com que você viva as suas experiências, cresça, evolua, pra Ele fazer você chegar lá. E você precisa curtir esse processo, né? Porque quando chegar lá, pronto, chegou. E o importante é isso aqui, ó. Esse crescimento, é as pessoas que eu tô alcançando. É uma pessoa, amém? Quando eu fui abrir meu canal, eu falei assim, Ah, Deus, se ninguém quiser ver meu vídeo, se ninguém ia curtir e tal. Aí tava passando aquela música das ovelhas... Que Deus vai atrás do... Aquela... Que Deus vai atrás da ovelha perdida. Ah, 99? Das 99. Tá com aquela antiga? Não, a mais atual. Ah, tá, porque tem uma meia da minha avó, do Jair Pires, que é... Essa não. Essa é mais atual, sabe? Aí ele falou assim, Se você conseguir falar pra uma pessoa e alcançar essa vida, você já ganhou mais que o mundo inteiro. Você começou quando, seu canal? Comecei em 2000 e... Foi 18 ou 19? 19. Março de 2019. Então, ou seja, você é de estrauma. Existe também um período, também, tipo assim... Tem pessoas que se estravam em um ano, tem pessoas que se... Em seis meses, tem pessoas que... E pra começar a fazer, a pessoa já começa... Já é um processo... Assim, ela já consegue colocar a carinha dela lá, já rapidamente, sabe? Mas ela ainda vai sentir, às vezes, ali, incomodada com as pessoas e tal. Então, ela tem que continuar o processo, entendeu? Caraca. Ela vai conseguir... Porque quando a pessoa chega em mim, ela tá paralisada. Ela não tá conseguindo fazer nada, ela tá travada. Aí, ela começa a ver quem ela é. Aí ela fala, nossa, eu posso. Aí ela vai e começa a colocar carinho. Mas ela ainda não está destravada totalmente. Sim. A gente vive um processo, ela vai destravando, entendeu?